Fala galerinha do canal, refúgio dos peixes na área aí, olha aí galera, hoje vamos fazer para vocês, vou ensinar vocês aí uma receita de família galera, minha mãe que me ensinou a fazer essa receita, é geleia de porco ou queijo suíno, como alguns falam né, aí é feito aqui ó galera, com joelho de porco ó, só joelho de porco, tem quase 2kg aqui de joelho de porco, pode olhar aqui umas fatias bonitas ó, que precisa ter gordura galera, para fazer a geleia de porco precisa ter gordura, então é do próprio couro do animal né, a gordura, sai tudo daqui mesmo, e aqui ó galera, de tempero que nós vamos usar, sal, açafrão, orégano, alecrim, salsinha, foi duas cebolas cortadas bem grossas ó, na hora da gente montar né, e esse aqui é alfavaca, esse tempero aqui é alfavaca, então seria esses aí os cheiros verdes né, e os temperinhos que vão aí, e a gente depois na segunda etapa, depois lá na terceira etapa na verdade, a última vai vinagre também, fica uma delícia galera, é uma receita diferente, e é feita a primeira parte, é feita na panela de pressão, fica ligadinho aí pessoal, eu vou montar agora aí, olha aí ó galera, funciona assim ó, primeira camada de cebola, aí vai a carne, aí vai os cheiros verdes né, e daí é feita assim, a primeira etapa, é feita na panela de pressão, onde ela vai ficar de 25 a 30 minutos, lá na pressão, aí depois que sai de lá, ela é desfiada, toda desfiada e picadinho tudo, só tira o osso fora ali da parte dos ossos né, e daí é feito, colocado novamente com a mesma água e a gordura daqui, toda aquela carne desfiada, e daí é colocado um pouquinho de vinagre galera, um pouquinho de vinagre dentro, que vai dar o tchô, e daí é cozinhado ali por uns 5 a 7 minutos ali, novamente, e espera esfriar, e vai pra geladeira, daí a gente coloca nos potes e vai pra geladeira, e espera ele esfriar, depois que tá frio eu vou mostrar daí, mas isso é uma outra etapa, vou montar agora aqui pra vocês verem ó, a cebola já está ali, tô colocando uma camada, por isso que ela é cortada grossa ó, porque ela vai lá no fundo, agora galera, vai as carnes, toda feita de, é só o joelho do porco né galera, pode olhar ó, isso aí vai cozinhar, tem couro aqui ó, precisa ter o couro, senão ele não fica legal, se inscreve aí galera, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação aí, e ativa o seja membro aí, seu canal aparece aqui embaixo hein, seu logo do canal aparece aqui embaixo hein, é só ativar o seja membro ali galera, olha aí ó, tamo montando aí, precisa ser galera, do joelho do porco, senão não funciona, ó, vamos pôr os cheiros verdes aí, alfavaca, cheiro verde é a vontade né galera, põe o que tiver em casa né, eu fui catando lá fora o que tinha, salsinha ó, que precisa ter o cheiro verde ali, senão ele não, não pega legal galera, e o alecrim, o alecrim que dá o tchan do negócio galera, espero que vocês gostem ó, uma receita diferente, uma receita mais aqui da nossa região aí, minha mãe que me ensinou a fazer, e eu prometi que eu ia fazer, e chegou a vez desse vídeo aí pra vocês, eu adoro cozinhar, agora galera, a gente vai colocar as águas ó, a água eu já fervi, então teoricamente é a mesma coisa ali ó, vai até quase chegar aqui em cima, ó ó ó, tá quase cobrindo, vai chegar aqui em cima ali, quase cobriu totalmente, tá bom de água, olha aí ó, é isso aí ó, agora vai o açafrão, tem uma mexida aqui já, que vocês temperam aqui galera, que dá o tchan do troço, uma colher de sal, e orégano, dá uma mexida aqui, não rega o cachorro de fundo aí galera, normal, estamos aqui no refúgio, sempre vai sair algum bicho de fundo aí, olha aí ó galera, ficou, temperadinho, agora eu vou fechar a panela aqui, pressão, e vou pôr lá no fogo, pôr um pouquinho, olha aí ó, foi pro fogo, já está ligado, agora é esperar, ela vai dar pressão, 25, 30 minutos aí, ela vai ficar na pressão, depois que der pressão, a gente encontra no relógio, e essa seria essa primeira parte, daí vai ter, depois que sai daqui, é desfiado, e daí eu vou mostrar novamente aí, fica ligadinho, não sai daí não, 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 ficou na panela de pressão aí, 27, 28 minutos aí, está desmanchando galera, olha aqui ó, desmanchando, e o segredo para esse prato funcionar galera, que a minha mãe me explicou, é essa cartilagem aqui ó, a cartilagem, o couro, e a carne ali ó, isso que tem que, por causa dessa, cartilagem, e do couro, que funciona, para virar a geleia, que vai virar, depois vocês vão ver, depois de pronto né, agora eu vou, tem que desfiar né galera, eu estou desfiando aqui ó, vou mostrar uma para vocês, já comecei a desfiar, fica desfiadinho assim, e tem que desfiar tudinho galera, tira o osso fora ó, está caindo o osso fora ó, esse é o segredo, olha aqui ó, aí a gente vai raspando, em volta aqui ó, usa tudo galera, cartilagem, o couro, olha aqui ó, raspa tudo, pois esse osso aí, sabe quem vai ganhar né, o mope lá fora ganha, come inteiro lá para ele, que a gente não vai usar, ó, sobrou só o osso ali ó, aí aqui ó galera, a gente vai desfiando assim ó, esse é o segredo, vai ter que desfiar tudinho, bem pequenininho assim ó, para a gente fazer a terceira e última etapa ali, daí depois que é, ferver novamente, com aquela água e os temperos que sobraram, na panela de pressão, olha aqui ó galera, desfia tudo ó, tudinho ó, não pode sobrar nada, cartilagem, couro, a carne, esse é o segredo, quanto menorzinho, conseguir melhor, ó, eu vou fazer tudo esse, desfiar tudo isso aqui, para vocês verem ali, esse restante ali, e, e depois eu retorno aí, já com ele pronto, para a gente ir para a terceira etapa, que é fervendo o vinagre, aí por sete minutos daí, fica ligadinho, não sai daí não, olha aí ó galera, ferveu, coloquei para ferver, aquele caldo que sobrou, então já está fervendo ó, e esse aqui, foi um quilo, e deu quase dois quilos, de joelho de porco desfiado, e agora esse aqui ó, a gente vai colocar ali, olha aí ó galera, agora vem a vinagre, que eu falei, dá para colocar, tem gente que coloca até meio copo, mas a gente gosta, se gosta mais azedo, pode pôr meio copo, mais azedinha, mas a gente aqui em casa, não gosta tão azedo, então nós colocamos um quarto de copo, mais ou menos de vinagre, foi lá dentro, agora mexe né galera, e vai ficar cozinhando aqui ó, olha aqui ó, na própria o caldo, na própria gordura aqui, por sete, de cinco a sete minutos, daí após isso, a gente espera esfriar um pouquinho, tira, e coloca nos potes, naqueles potes de sorvete, eu acredito que deve dar dois potes, mas daí eu já mostro em seguida aí, fica ligadinho, não sai daí não, olha aí ó galera, após lá os sete minutos, que ficou cozinhando né, tudo desfiado, com o vinagre, deu dois potes de sorvete, quase cheio ó, praticamente, então agora vai, a próxima etapa é ir para a geladeira, e, depois que ela, resfria lá, fica show de bola, fica perfeitinho, eu vou mostrar para vocês, um pedaço, vou cortar uma fatia, e vou mostrar para vocês, no mercado ela vem embaladinha, bonitinha, a vaco, essa é a verdadeira geleia, feita em casa, caseira, é assim que faz, e eu mostro ela, depois de pronta, olha aí ó galera, após uma espera aí ó, então no dia seguinte, ela ficou um dia na geladeira, terminei ela né, ficou na geladeira, e está aí ó galera, olha isso aqui ó, uma camadinha de gordura, aqui em cima ó, esse é o certo ó, foi usado todo aquele caldo, que estava dentro, que sobrou, mas a carne desfiada, vira isso aqui ó, essa delícia, vocês não imaginam o cheiro, que está isso aqui galera, olha só, olha as carnes ali ó, fantástico, vou cortar uma fatia agora aqui, para vocês verem, olha só galera, olha isso aqui, claro que a gente coloca dentro do pote, fica mais fácil né, aqui ela está meio, ela desliza né galera, olha aí ó galera, olha isso galera, pegar na mão mesmo, olha isso, uma delícia galera, olha só, a verdadeira geleia de porco caseira hein, receita da minha mãe, ó, essa é a consistência, essa é a consistência ó, tem que ficar assim ó, uma geleia, durinha, uma delícia, espero que tenham gostado galera, eu dedico essa receita aí a todos aí, que vão visualizar esse vídeo aí, experimentem, coloquem nos comentários, e a minha mãe, que fez a receita, então, dedico a ela também ó, mãe, fiz aí ó, uma delícia, espero que tenham gostado do vídeo, dá um like quem gostou, se inscreve, ativa o, seja membro galera, o seu canal aparece aqui embaixo, vamos divulgar os canais aí, e fui galera,